Dois Pontos apresenta Dicas de Português Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Alves, eu sou professor de redação e língua portuguesa aqui do Dois Pontos. Hoje a nossa dica é muito interessante e muito importante para a sua redação. Justamente a importância da utilização das conjunções nos nossos textos. Preste atenção! Temos dois exemplos. Olhem só. Maria, uma aluna aplicada, estudou muito. Portanto... Segundo exemplo. Maria, uma aluna aplicada, estudou muito. Porém, o que a gente nota de diferente nesses dois exemplos? Claro, certeza que você percebeu que a diferença está justamente nas conjunções. No primeiro exemplo, nós temos a conjunção portanto. No segundo exemplo, nós temos a conjunção porém. E qual a diferença efetiva entre elas? No primeiro exemplo, você já anuncia para o seu leitor que a informação que virá depois da conjunção, ela é positiva. Veja só. Maria, uma aluna aplicada, estudou muito. Portanto, ela foi aprovada no vestibular. Já no segundo exemplo, levando sem consideração o sentido que a palavra porém traz para o texto, nós percebemos que a continuação dessa construção nos mostrará uma informação negativa. Olhem só. Maria, uma aluna aplicada, estudou muito. Porém, ela não foi aprovada. O que você conseguiu perceber? Você percebeu que as conjunções, elas anunciam as ideias que irão aparecer nas suas construções. Isso automaticamente facilita bastante a leitura do seu texto. Por isso, é essencial utilizá-las de forma coerente na sua redação. Espero que você tenha gostado e para receber mais dicas, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal! Aluno que faz dois pontos, faz a diferença!